Nós tínhamos já informações de outros dias que estavam ocorrendo alguns furtos pelo estabelecimento e a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoviária, estava monitorando esses furtos e hoje logramos êxito em abordar esses indivíduos que estavam na prática do furto. Quantos indivíduos tinham, André? Eram quatro indivíduos, sendo que três estavam no interior do estabelecimento praticando o furto e um deles estava no lado de fora fazendo a segurança para esses demais praticarem o furto em si. Nós sabemos que lá é a indústria primor que está desativada e parece que tem alguma pendência aí. Tem algum sistema de vigilância lá naquela empresa ou não? Não, o sistema de vigilância é a vigilância externa das demais empresas que tem ao redor, inclusive o Território Calçado, a Mercedes-Benz, as outras empresas que fazem a vigilância externa, que constataram essa prática de furto onde fizeram a solicitação ao Vio 9-0. E aí